Música Fica aqui nas favoritas e vai no aleatório E se for o Tony Sterko Eu só posso usar armas da raridade cinza Suave, ou seja, de acordo com A raridade aí, né, das skins Dos tios da Marvel, vai ser aí A raridade de arma que nós vamos Usar suave, então começando Aqui pelo Tony Sterko Ele vai estar representando Armas brancas, tá, armas brancas E o Coisinha, esqueci, a Jennifer Walters vai Representar armas verdes O Good, armas roxas Não, azuis, desculpe O Dr. Instino Armas roxas E aqui por último, o Flash, já que ele chegou Ontem, 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 tudo faz Vai ser aqui na lendária, pode pá Vamos colocar no aleatório O que será que vai vir, hein O bagulho é louco, cara, aleatório Jennifer Walters, rapaziada O bagulho vai ser difícil, hein, rapaziada Só armas verdes, né Valeu, viu, sorte Por estar comigo sempre, viu Muito obrigado, sorte Ou se achar arma verde, sem problema, né Mas enfim Não, não, até um pouco perto do ônibus, né Talvez Caia bastante, cara Não sei Faz tempo que eu não caio aqui Eu não sei se a galera gosta daqui Lembro que lá nós fizemos um 3 do capítulo 2 Véi, mó loucura Para quem pegar Lança granadas do Miao Para aí, uma liama ali? Uma liama? Acho que não Pegar a 12 mítica Lá, charge mítica Nossa, que loucura Apaziada Tá, espero que esse cara seja ruim Eita, caraca Esse não, né Todos Acho que eu pense que era só Ah, tio Eu vou cair aqui Aqui tem muito baú É até melhor Arma verde, amei Pode ser a porcaria de uma SMG Que eu odeio Mais arma verde Glória 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 Pegar o bagunzinho aqui Já vou meter esse gordão Eu vou levar essa SMG Para aprimorar Porém, não vou poder Usá-la Aqui, beleza Ah, cara Até que veio algo bom Podia vir uma Algum bosta, tá ligado Mas Não Pelo menos agora A sorte está comigo, né Problema Só que caiu muito cara aqui Acho que eu vou Meter um pé, tá ligado Ah, velho O busão passa bem aqui Vem no meu ouvido Ai, olha os caras fazendo cagada ali já Alguém Ai, meu Deus Atenção, hein Rapaziada Aí veio um cara daqui E me elimina, tá ligado Ah, cara Que esse cara Tiozinho é bom, hein E tem cara de ser bom Ah, tem uma arma verde Mas é uma besta Cara, vamos parar de fazer Teatrinho E vamos fightar Por favor, senhor Ai, que vontade de usar SMG Opa Mais uma arma aqui Não vou avar o arpão Eu poderia usar Para pescar Mas Vocês ficam puto comigo Opa Toma aí, amigo Se bem O cara que anda assim É meio bote Tá ligado L2 Tomou um 46 Mauco Vou ter fã de box Vem da hora Ah, velho O cara tinha 12, velho Eu posso levar Chacoave Tá, rapaziada Suave Vou poder levar Olha o ult Desse cara Tio Ah, tio Ah, não, mano Tá, não vou morrer com a mão Que nós já poderíamos estar mortos Tá ligado Nós estamos vivos Não sei se eu lavo Oito peixinhos Na real Não dá Ah, dá Para levar seis peixinhos Desculpa E o Baiaculo Eu não vou aprimorar a arma Porque estamos querendo Mentira É que É que é aqui, né Cara, que bom que tem Essa Chacoave Eu estava falando esses dias Quando um cara próprio Pega a Chacoave Oba Bom pra quando vê um cara ruxar Eu Eba Achei uma Chacoave Bom pra mim fugir Literal E aí, tio Tudo certo Ah, já ia aprimorar aqui Sem querer Já abri Nossa Eu juro que eu ia falar isso Já abriram o cofre Ai, velho Que saudade Daquela season Tá ligado Não, nem foi a melhor season Que eu já joguei Pra ser bem sincero Tá ligado Não tenho muita saudade não Teve seasons melhores Eu tenho Da temporada do Midas Essa temporada sim Eu tenho saudade Essa que eu tô achando uma merda Mentira Não é que eu tô achando uma merda É que eu tô entediado, cara Cadê a atualização? Sei lá Traz alguma coisa Traz o Cristiano Ronaldo Sei lá Mas Traz algo, né A K Outra Dois Eu não vou usar a K Eu não gosto muito de a K Tá ligado? Putz A safe já tá vindo em vez Quatro Tá Curas Eu posso usar Curas De qualquer raridade Né, rapaziada Tá no telice Não Tem que ser Cura verde Ah, não, né, rapaziada Sai, pelo amor de Deus Tá, já vou pausar o vídeo Opa Mais Choco Wave Eu tinha visto essa Choco Wave Quando nós tava dropando Só que eu achei que alguém ia pegar Beleza Agora vamos continuar, rapaziada Vamos tentar vencer isso Na real Eu nem vou pausar o vídeo, rapaziada Porque o tiozinho tá aqui Logo da preguiça E nós Tô na casa de logo, né Pegar esse bagulhozinho aqui Pode Vai, né Já vai Deve ter carinho logo Além da caçada Acho Ô tio O que que é isso? Vamos por ordem do bagulho aqui Tá ligado? Essa casa aqui é minha Ai, ai, ai Que susto Ai, velho Calma ali Ai, rapaziada Eu sei que ele é um Bote Não sei se era Bote Acho que era Mas, meu Deus Ele me assustou Com esse barulho de SMG Tá ligado? Ai, mano Que susto, tio Do nada Eu não sei porque eu me assustei com isso Mas, mas, mas Tá ligado? Ai, mano Eu tava na cara da safe Só que aí, tipo Eu fiquei bootiando E esqueci que eu tava na cara Se eu não me estava Na safe Aí, né Perdi dano Na toa Daqui a pouco Ai, velho Só tem essa bosta De realidade verde Cadê as doze Desse jogo? Cadê a Bagulhozinho verde Lá Tática verde Esses Essas doze Não tem mais Foram removidas Cara Vamos lá Vamos lá Rapaziada Cara, já vou ter que ir pra safe Quer dizer Eu já tô indo, né Tá um pouquinho Mas acho que não chega Não chega Deixa eu fazer um bagulhozinho aqui Rapidão Nossa, velho Faz tempo que eu não uso Minha skin da Marvel Sem seu flash Tá ligado? Eu entendi Um pouco, né Porque Mano Que terror Não é só coisa da Marvel Naquela temporada Foi gigante Mas também foi épica Mas eu Tipo Eu acho que Tipo Se eu tivesse que escolher Uma das temporadas Pra voltar Eu deixaria ela em último Que eu enjoei Ah, não Tem o tiozinho ali, ó Esse Cara ali E eu só vou fazer Só pra puxar a treta Tá ligado? Ah, velho Por que eu fiz isso, velho? Porque tava com uma vontade De dar um tiro nele Mas ele não vai fazer nada não, velho Que Ele é parça Não é mandar o Oriano Espero, né, tio? Ah, até que Eles estão encontrando Bastante arma verde Mas tudo nós já tem O Banqueaco não aprimora a arma, né Senão eu ia pegar Que a O2 ia aprimorar Mas nem vale a pena Não é, velho Esse aqui é bom, hein Só vim aqui pra escutar a música Cara, como eu não vou usar esse aqui tão mesmo Eu vou bater, beleza? Não é que eu aviso Não, é uma bosta Senão eu não vou aviso Beleza, de novo Vou cair naquela peça, né Das peixes Tá perto Mas eu não tô Então dessa vez Eu já vou indo, né Tá enxude Cara, o Banqueaco Ele cura muita vida E esse não cura tanto Eu acho que talvez seja Burrice Talvez uma inteligência artificial Jogasse melhor Mas, mas, mais E balzão Eu tô com preguiça, cara Eu só tô tretando Já já está Eu não vou bater o gordo, não Não vou levar Não vou bater Quem quiser bater Fique à vontade, senhores Mas, mas Eu tô de boa Boa é que eu vou poder fugir Se o cara me der muito Opa, outro Opa, outro Já pensei Se eu tivesse Largado ele Eu sabia, cara Porque, ó Esse golpão Eu já Esse golpão Eu tenho cara Que ser ruim, tá ligado Não sei porquê Ele é ruim, né Porque você tem a doze verde Amém Amém O cara tinha a doze verde Amém, amém Eu vi uma doze no jogo Glória Glória Nossa, eu tenho três caras vivas Tá ligado Vamos tentar ganhar o bagulhozinho Agora Agora eu vi vantagem Agora eu tô feliz O cara tá de Scar, né, mano Então Posso formar Purice, tá ligado De chanel Não Ah, o que eu fiz, velho Ah, não Mas falta tempo Pra ser feliz ainda A fuga de Davi, hein, rapaziada Nós temos o último Ó lindo ali, tá ligado Só bora, rapaziada Estou feliz Aqui, ó Tudo na cabeça Tudo na cabeça Eu acho, pelo menos Que tá tudo na cabeça Tá, o estilozinho aqui é pro Mas eu não tô nem aí Se perder Se perder Eu acho que tem ainda doze não Valeu, só que eu não vou querer não Como que eu vou lutar Esse cara de arma verde, né Eu vou ter que ser Ah, beleza Ô, valeu Aí, tiro Pra não ter pego Ah, vai me derrubar, né Nossa, eu matei todo mundo Ah, valeu Ah, valeu O Scarlet do cara, mano Olha o porretão do cara, tio Ah, não Esse desafio é irresistível Tá ligado Eu vou parar Meu Caraí, rapaziada Eu vou chorar, tio Olha isso, velho Mão cada, viu, Forno? Mão cada com Davição, tio O Scarlet tá falando O que que tá Aqui já é seis, rapaziada Vamos fazer uma basezinha humildinha De dez anos Daria isso Velho do céu Eu só entrei na fight Não, certeza que tinha um gordo Aí eu não peguei, tá ligado? Rapaziada, mudança de regras Agora a mulher Hulk Representa as variedades lendárias Vou voltar lá, beleza? Ah, minha doze não tava carregada Eu tô zoando aqui, olha Minha doze Gente, só pra Só pra, né O cara Sair de perto da minha box Ó, ó Aqui, toda essa área é minha Viu, irmão? Fiquei nesse arbusto Aí tu Vou autorizar O senhor Ô, irmão Que que é isso, tio? Para Ah, vou eliminar esse cara Ou se vou Não, vamos ficar na nossa, né Eu ia fazer o apoio da bolinha Se eu tivesse já, já Ó, o sniper Ó, o sniper Pum Nem sei fazer o bagulho direito Ai, meu Deus Ó, caramba Ah, vai me derrubar Entendi, entendi Da hora essa ideia Da hora essa ideia, viu Mano Será que alguém pegou Minha escara que eu tinha abandonado? Rapaz, rapaz Rapazes, uma hora ou outra Tô gastando match da toa Muito obrigado, viu Amigo Por ter Autorizado Eu vim pra trás Ah, irmão Você não vai me chamar? Caraca Eu não tô vendo ninguém Só aquele tiozinho ali Literal Tá, daqui um minuto Vem a nova SAF SAF Pra que tá na safe? Não Onde que o tiozinho tá, tá ligado? Acho que eu tô vendo Nem tô vendo as boxes Que importa que nem tem muito match Inclusive céu, tá ligado? Dá pra ver a Um ferradeiro Ferradeiro Ferreiro, né Em mim Acho que foi sem Uma vez ontem, Davi Então é uma arma bem patética É bem Só dos Como diz o Derequitos Psicopatas Só os psicopatas Tá ligado? Piadinho Cara, mas nós estamos até bem Pra arma verde Será que tinha cara ali? Mano, cadê os caras, velho? Eu acho que quando a safe fechar Vai ficar mais emocionante Rapaziada Não sei porque eu tô fazendo Esse bagulho aleatório De seis Acho que eu não vou montar na safe Ai, cara Com a cara tá de barret De granada Que carne isso, tá ligado? Isso é uma mamã merda Pode querer fazer Aqui, ô amigo Vem Vamos pra safe Por favor, amiguinho Ah não, o cara vai tentar atirar Velho, o cara é chato Tio, vamos Ah, o cara já tá na safe Entendi Ele tá punindo eu Entendi, mano O bagulho aqui é de próprio Apoio dos caras O cara dali já foi Ah, a saudade Das minhas chacoas Agora, hein Tem dois a mim Mas eu três Tá Quase acabando Do confronto Épico Épico Tem mais dois Pressiona E essa vitória vai pra 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 ele, eu acho Ai, velho, esse cara, mano O que você tá fazendo, irmão? Olha essa arma, velho Ela é patética Olha isso, tio Olha esse cara, mãe Que patético Tá ligado Ah, velho Olha esse cara Que pateta Vai carregar assim Ah, velho Mentira Que a parede era dele Mas também Vocês querem que eu ganhe Quase, rapaziada Com arma verde Bagulha difícil Ah, mano Mano Essa bite dele Que patética, tio Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Aí Esse foi o desafio da Marvel Não se esqueça De deixar seu like brabo Se inscreve no canal Compartilha E Dá aula Tchau